Preste atenção nessa história. Após pedir o fim de uma separação, um homem inconformado com o relacionamento, inconformado com o relacionamento, inconformado com o fim do relacionamento, o homem tocou fogo na casa da ex. Betinho Nascimento, como é que foi isso? Vem pra cá, Betinho! Tribuna Livre Oi, Betinho! Bruno, é isso mesmo. Atenção minha Paraíba, atenção meu povo. Eu estou aqui na vila onde aconteceu esse fato, que de fato foi durante a madrugada, e a gente já começa aqui essa participação ao vivo com essa imagem aqui deste local. Bruno, a polícia civil nesse momento, através da delegacia da mulher, está aqui nesta casa, e a informação inicial que recebemos é de que o que é que acontece? O que é que acontecia aqui com frequência? Brigas e mais brigas deste casal que morava nesta vila. E nessa vila aqui, só moradores de fato, é de bem. É o que aconteceu. A gente pode mostrar aqui, mostra aqui, que o casal passou a noite bebendo, estava tomando uma, tem até essas latinhas de cerveja aqui ainda, neste local, neste ambiente. Passou a noite bebendo, mais uma vez, entraram em discussão, acabaram discutindo, brigaram mais uma vez. A mulher tem 20 anos de idade, o cara tem 28 anos, e desta briga, ela saiu de casa primeiro, tem um filho recém-nascido, e saiu de casa, por conta dessa briga que aconteceu ontem à noite. Detalhe, durante a madrugada, esse cara de 28 anos, voltou aqui, a gente não sabe se fez isso, para tentar matar essa mulher, acreditando que ela estaria aqui no local, só sei que ele voltou, tirou o botijão de gás da casa, colocou lá na frente, voltou, e ateou fogo na residência. Ela não estava no local, nem o filho dela. A casa, totalmente sediada, agora passa por perícia, a gente está acompanhando aqui na manhã, desta quarta-feira, no bairro dos Novaes, nesta casa, na vilinha, onde aconteceu este fato. A delegacia da mulher foi acionada, a mulher ficou ciente, depois que a casa dela acabou pegando fogo, e foi aí, em direção, a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Essa mulher agora foi amparada, pela delegacia da mulher, ela já recebeu todo o apoio, passou por exames de corpo de delito, e agora, a perícia acontece aqui, neste local, na residência, onde foi totalmente incendiada, tudo acabou sendo queimado, por conta deste ataque, desse ataque criminoso, desse indivíduo, de 28 anos de idade, que acabou chegando aqui, durante a madrugada, depois dessa briga, possivelmente aí, não aceitando o fim do relacionamento, claras informações, que estão sendo levantadas, a partir de agora, com a polícia civil, delegacia da mulher. E aqui acontecendo agora, a perícia, fazendo todos os levantamentos, a gente observa aqui ainda, no chão, as latinhas de cerveja, que esse casal aí, de fato, utilizando, durante a noite, de ontem, e aí, daí então, se deu início, a toda a confusão, a toda a briga, e esse casal, mais uma vez, chamando a atenção dos vizinhos, por conta, dessas brigas, o que aconteceu? O cara voltou aqui, durante a madrugada, e a mulher já tinha saído, e aí, claro, a polícia vai investigar, a polícia vai apurar agora, para saber, e confirmar, se esse cara achou, que a mulher estava aqui, na residência, e tocou fogo, imaginando que ela estaria aqui, na tentativa, de matar, esta mulher, de 20 anos, que tem um filho, inclusive, recém-nascido, a gente está aqui agora, no Barres Novaes, nesta casa, acompanhando a perícia, acompanhando todo o procedimento, que está sendo realizado, pela polícia civil também, o delegado está aqui no local, e os peritos, do Instituto de Polícia Científica, realizando todo o procedimento, em relação, a esse cara, de 28 anos, que é o suspeito, de fato, de ter, ateado fogo, aqui, nesta casa, ele, não foi localizado, ele se encontra, fora a gente, nesse momento, a polícia, realiza buscas, aí, para tentar, encontrar ele, mas, até o momento, até agora, 7h31 da manhã, desta quarta-feira, ele não foi localizado, e aqui, a gente observa, aqui, na parte da sala, o teto ainda sustentou, o teto ainda ficou, mas, as chamas, se espalharam rapidamente, né, a gente pode observar, aqui na parte de trás, depois que passa aqui, desta sala, onde os peritos, né, e a gente também, da polícia civil, estão nesse momento, né, tudo acabou sendo danificado, o sofá, acabou sobrando, tem um sim, aqui na sala, também ali, que é da criança, né, do recém-nascido, que morava nesta casa, tem uns cadernos ali, que ficaram intactos, ou seja, nesta parte aqui, as chamas pegaram mais, na parte de cima, nesse cômodo da casa, né, que é a entrada principal, que é a sala da casa, e ali a gente pode observar, é, da cozinha, para trás, onde possivelmente, é outro quarto ali, o fogo pegou com toda, tanto é que o teto, né, ele não aguentou, né, a estrutura, né, das telhas, acabaram ficando aí, acabou ficando aí, totalmente danificada, né, e a gente observa, aqui, já dá para ver o céu, ou seja, a telha, ficou totalmente consumida, aqui, pelas chamas, trabalho da perícia, sendo realizado, neste momento, aqui, neste local, esse fato que aconteceu durante a madrugada, né, essa briga, né, essas brigas que aconteciam frequentemente, frequentemente acontecendo essas brigas aqui, desse casal, né, e agora, né, agora, só aguardar o procedimento da polícia civil, né, a polícia civil que está aqui, neste momento, né, realizando esse procedimento, nesta casa, onde, o fogo se alastrou rapidamente, e aí, né, os bombeiros foram acionados, aqui, para este local, né, vale ressaltar, vale ressaltar, que, a mulher, nesse momento, recebe todo o apoio, da polícia civil, da delegacia da mulher, é, realizando procedimentos com ela, agora, já foi direcionada, depois dos exames realizados, na sede do IPC, ela já foi direcionada, é, para um abrigo, recebendo todo o suporte, e toda a atenção da delegacia da mulher, após esse ataque, aqui, nesta casa, né, onde aconteceu, aí, durante a madrugada, esta situação, a perícia acontecendo, agora, né, e a gente pode mostrar, que, esse incêndio, poderia ter sido pior, são várias casas conjugadas, aqui, nesta velhinha, né, de moradores de bem, né, e aí, esse incêndio, poderia ter sido alastrado, poderia ter sido pior, uma tragédia, ainda maior, porque, os outros moradores, aqui, né, deste local, né, dessas, dessas casinhas, aqui, nessa vila, estavam por aqui, estavam em casa, no momento que aconteceu, este fato, ou seja, poderia ter acontecido, uma, tragédia, né, nas outras casas, nas casas vizinhas, aqui, a esta, onde aconteceu, esse incêndio, até então, suposto incêndio, criminoso, que aconteceu, durante a madrugada, desta quarta-feira, aqui, no bairro dos Novais, em João Pessoa, a gente está acompanhando aqui, mostrando aqui, ó, Erivelto, mostrando aqui, os detalhes, deste local, e a gente pode dizer, que essa família, né, essa mulher, na verdade, acabou perdendo tudo, o detalhe, o detalhe da informação, é, que o cara chegou aqui, durante a madrugada, pegou, retirou o botijão, trouxe aqui para fora, e ateou fogo na residência, esse é o detalhe, né, não se sabe, se a preocupação, era evitar alguma explosão, e só, é, apenas, tocar fogo, nesta casa, como é que, pensou, né, o que ele pensou, para fazer isso, o detalhe, é que ele, conseguiu entrar na residência, a mulher não estava, mas a gente não sabe dizer, se, é, ele sabia ou não, se ela estava em casa, acabou, ateando fogo na residência, onde, morava a companheira, e também, um recém-nascido, uma criança, recém-nascida, a gente observa, essa imagem aqui, né, da feira ali, o resto do que sobrou, da comida, da alimentação, desta mulher, e agora, é aguardar os procedimentos, através, da delegacia da mulher, polícia civil, e também, a perícia, né, que faz levantamentos, nesse local, o perito aqui, realizando procedimento, nesta casa, que a gente pode dizer, que ficou totalmente, né, queimada, por conta desse incêndio, na madrugada, desta, quarta-feira. Bruno Pereira, eu vou voltar contigo, daqui a pouquinho, mais informações, sobre esse caso, né, um caso, mais um lamentável, onde, acontece, até então, a suposição é, tentativa de feminicídio, porém, o incêndio, constatado aqui, deste local, olha só a situação, da geladeira, dessa mulher, meu Deus, o cenário é esse, eu volto contigo, Bruno, daqui a pouco, mais informações, sobre esse caso. Betinho, além de perder a mulher, o cara vai perder o sossego, porque agora vai ter um problema com o processo, com a justiça, né, vai ficar com a inimizade, que a população se revolta, se é revoltante, e cara que faz isso, se ficar por perto, a turma vai linchar ele, mas não deu, começa a vida de outra forma, vai buscar outra pessoa, sai de perto, do bairro, da rua, vai tentar fazer, eu sei que, às vezes, para quem está ouvindo, que está aqui apaixonado, que está transtornado, é difícil falar isso, e colocar em prática, mas não dá, é para aceitar, e dizer que isso aí está certo, quantos casos de homens, que não aceitam, o final de um relacionamento, isso aí é errado fazer isso, e como que é errado, eu vou falar agora, de uma confusão, no shopping, em pó,